Música Cara, os caras estão botando mais de meio milhão nesse jogo aqui fácil, fácil Sim, mano Caralho, olha o sushi, mano Aqui é guarda, guarda, Nave, guarda É guarda, é isso que eu ia falar Aqui é guarda Nossa, é capaz ainda do Refresh vir papando Nossa, acabou esse jogo Cara, tá na mão do Refresh entre... Fechei Ai Single Olha lá, olha lá Ele viu É isso, o Simple Ele tremeu, o Katia tremeu Nossa Senhora O Single já fechou a mira, o Single fechou a mira O Katia não vai, ele não vai, ele não vai Belenta Ai, o Dolphites Belenta Ai, o Dolphites Ai, velho, era isso o Simple aí, mano Tá aí a magia, mano Mano, você vê que o homem chega quando tem que chegar, né, velho Um gol É agora, ó Nossa, mano Que isso Que é isso Isso que é... Obrigado.